Olá, aluno! Nesse vídeo começaremos o nosso estudo sobre a linguagem C e também sobre o ambiente Dev C++. O Dev é uma ferramenta gratuita, utilizada para compilar tanto algoritmos em C quanto em C++. Para efetuar o download do Dev, vamos abrir um navegador. Em seguida, vamos acessar o site que está na tela. Vamos clicar em Download, esperar 5 segundos e salvar o arquivo. Após instalar e abrir o Dev, essa será a tela exibida. Na parte superior dessa tela, teremos alguns importantes botões, como o botão New, que usaremos para criar um novo código-fonte. Em nossos vídeos, iremos sempre iniciar a construção de um algoritmo do zero. Por isso, sempre teremos que pedir um New, Source File, ou um novo código-fonte. Além do botão New, também teremos o botão Salvar e o botão Copilar. É esse botão que usaremos para executar nossos códigos. Como começaremos nosso código do zero, temos que colocar algumas linhas de código que são essenciais para a maioria dos programas. As primeiras linhas serão as bibliotecas. A princípio, vamos inserir duas, a stdio e a stdlib. Veja o código. Agora temos que criar a função principal. Essa função tem que existir para que possamos fazer o programa funcionar. Veja o código. Pronto. Esse é o esqueleto dos nossos próximos programas em C. O System Pause para o programa pouco antes dele ser finalizado. Isso é importante para visualizarmos o último resultado. Note que o abre-chaves informa a abertura de um bloco de códigos. Já o fecha-chaves, o fechamento. Agora vamos ver um comando de saída de dados, o printf. Esse comando é usado para mostrar os dados na tela. Semelhante eu escrevo do Visual G. Vamos solicitar a digitação de um número para mostrarmos o dobro do mesmo. Da seguinte forma. Printf. Abre o parêntese e abre aspas. E a mensagem que será, digite um número para ser calculado o seu dobro. Agora temos que criar a variável para lermos esse número. Diferente do Visual G, não existe uma área específica para as variáveis em C. Portanto, vamos convencionar declará-la sempre no início da função main. Daremos o nome a essa variável de número. Ela será int, que é equivalente ao inteiro do Visual G. Além do int, temos também o float para valores reais, que é equivalente ao real no Visual G. E char para armazenar apenas um carácter. Voltando ao nosso exemplo, vamos declarar também uma variável resultado. Para assim armazenarmos o valor do cálculo. Agora vamos ler o número digitado pelo usuário. Usaremos aqui o comando scanf. Ele tem a mesma função do layer no Visual G, mas é um pouco mais complicado. Além de escrever scanf depois do printf, temos que abrir parêntese, abrir aspas e colocar o símbolo %d. Em seguida, colocaremos uma vírgula e um e-comercial. Para enfim, colocarmos a variável que será armazenada. A princípio, teremos sempre que colocar o e-comercial antes da variável, para que o algoritmo funcione corretamente. Um pouco mais à frente, vocês entenderão o porquê. Quanto aos tipos de formatação existentes, temos o %d, ou o %i para inteiro, o %f para float, o %c para char e alguns outros. Após ler a variável, devemos calcular o resultado. Para isso, vamos escrever a seguinte linha. Resultado igual número asterisco 2 e o ponto e vírgula. Como vocês já puderam notar, sempre que temos um comando, devemos finalizá-lo com um ponto e vírgula. Cuidado, porque isso pode trazer muita dor de cabeça, caso esqueça. Vocês também puderam notar que o símbolo para atribuição de dados em C é o igual. Para finalizar o nosso exemplo, vamos mostrar o resultado do cálculo com o comando printf. A mensagem será o dobro do número por cento de é por cento de. Em seguida, vamos saltar uma linha com o contra barra n. Logo após, vamos fechar as aspas, colocarmos uma vírgula e as variáveis. A primeira será o número e a segunda o resultado. Veja como ficou. Temos duas variáveis inteiras sendo mostradas nesse printf. Por isso, colocamos dois caracteres de formatação e no final da mensagem, informamos as variáveis a serem mostradas. Vamos executar o programa para efetuar os testes. Informaremos o número 3. Veja, funcionou perfeitamente. O dobro do número 3 é 6. Bom pessoal, eu fico por aqui e espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de estudar. Até a próxima.